Gente, hoje eu vou mostrar vestidos pra vocês, porque tá chegando o verão e todo mundo quer um vestidinho, porque é super fresquinho. Vou começar com esse preto em malha, olha o que é. Esse vestido, gente, até nós não íamos comprar, mas eu provei. Isso aqui no corpo fica lindo, vocês fazem o ajuste aqui, ó, é maravilhoso. Fica uma graça no corpo. Outro que também é uma graça é esse equilistrado. Não venha me dizer que a listrada aumenta, não aumenta, gente, até porque ele é todo estrategicamente montado. Olha que linda as listras aqui. Elas fazem todo o movimento pra que você fique alongado no corpo. E pra quem quer um vestidinho, botar um cintinho, pode botar. Fica bem elegante e deixa a gente bem alongado. Esse outro aqui também é lindo, é malha geladinha. Olha que delícia, tem bolso. Esse cintinho aqui que é um charme, tá? E vocês podem usar tanto com cinto ou sem. E esse cinto aqui vocês podem até amarrar com um colar compridão que fica bem bacana. E bem fresquinho. Aqui essa outra estampa também que é linda. Olha que cheio de folhas. Acho muito chique isso aqui. Isso aqui com uma bolsa laranja, verde, fica maravilhosa. Olha aqui também com um bolsinho. E é um vestido muito interessante. Até porque ele tem essas pencezinhas aqui, dá uma cinturada sem marcar. Fica bem bonito. Eu acho que esse aqui é a mesma modelagem, também a mesma modelagem, só em outra estampa. Eu achei tão feliz essa estampa. Olha que vocês podem usar com vários tipos de cores de sapato, várias bolsas. E também nessa época com um blazer levinho, com casaqueto, uma jaquetinha jeans. Fica lindo. Bem versátil, eu acho, esse tipo de roupa. Esse aqui já é um vestido de tule. Mas olha que cores maravilhosas. Ele já vem com a nágua embaixo. A nágua é super bonita. Tem 4V na frente e atrás. Tipo da roupa que vocês podem ir, andar o dia inteiro e é um casamento também, sem problemas. Vai depender tudo dos acessórios que vocês usarem. Esse aqui também acho linda essa estampa. Olha que chique, pra quem gosta de uma estampa mais escura. Essa manga aqui também é uma graça, que tem essa dobradinha aqui. Até pode te ver na frente e atrás. E ele também é bem vazia. E é bem interessante, gente, que ele tem uma abertura aqui na lateral. Tá? Então ele não é muito abertão, mas ele dá bastante movimento quando vai caminhar. E ele fica bem bonito. Esse aqui eu acho um charme. Esse aqui em tecido, aquele outro era em malha. Tecido plano. Olha o que é. Eu sou apaixonada por essas folhas. Então sou suspeita pra falar desse vestido, que eu acho ele, assim, um luxo. Isso aqui lembra muito as coisas da Lene. Que é que ele faz aqueles biquinis e saídas de praia maravilhosas. Essa estampa aqui lembra muito as coisas dela, que eu acho muito chique. Agora uma estampa clássica, pra quem gosta de uma cobrinha. Olha só. Vestido mais curto também a gente tem, não é só longo. Tem gente que prefere vestido no joelho ou acima do joelho. A gente tem esses vestidos aqui que são bem legais. Também tem com a água. E vocês viram que ele tem isso aqui na frente, que alonga bastante. Esse vestido é bem gostoso e bem amplo. Não vai marcar nada. E quem quer cinturar, tem o cinto também pra cinturar. Olha só o charme dessa estampa aqui, bem inglesinha. Olha que coisa que vira esse vestido, gente. Tecido é uma delícia. Vocês têm que ver que coisa mais gostosa. Esse vestido é forradinho e tem anágua. E olha que graça, o movimento embaixo. Tipo da roupa assim, que tu sai durante o dia e a noite. Super elegante. E pra quem gosta de macacão, que eu também amo macacão. Olha só que coisa linda. Esse aqui é geladinho, tá? Tem com a TV na frente e nas costas. Tem bolsinho, gente. Aqui vocês revinam. Isso aqui não tem erro. É uma história só quem acha que não gosta de macacão, porque na hora de fazer xixi fica complicado. É só botar um macacão facilzinho de tirar, que não tem problema. E esse aqui que eu achei um luxo. Olha o que é esse macacão. Esse aqui já é um linhozinho, que é um macacão mais estruturado. Super elegante. Ele tem um cinto muito lindo aqui, pra quem quer se cinturar. Olha que bonito esse cinto. Ele é com elástico. Olha que lindo que fica. Gente, macacão tem que vir provar. Porque a maioria tem um problema de dizer que não fica bem. Fica lindo só escolher o macacão certo. A gente tem várias opções. E estamos aguardando vocês. É na loja que vocês têm que brincar e experimentar o que não tem. Então vem pra cá que a gente acessora vocês. E aí